A questão não é fazer obstrução ou não, a questão é a razão da obstrução. Essa é a diferença. Por que a direita qualificada à época fazia obstrução? Porque ela queria romper a democracia, porque ela queria entregar o país para os Estados Unidos, porque ela queria eleger o governo para fazer as queimadas e entregar a Amazônia, porque ela não queria reajustar o salário mínimo acima da inflação para o povo ter miserabilidade, para estudante não poder estudar. Foi isso que a direita, à época, como o Eduardo Cunha fez. Então, não é que a direita não sabe fazer obstrução. A direita faz obstrução, sim. Só que ela fez contra o país, ela fez contra a democracia. E é o que, quando nós fizemos obstrução, a gente faz obstrução, sabe por quê? Para que o governo não faça contingenciamento e corte dinheiro dos nossos estudantes. A gente faz obstrução para impedir que vendam patrimônio público nesse país. Porque hoje obstruir é precificar os trabalhadores. Presidente, reclamação. O tempo já passou há muito tempo. Então, nesse sentido, eu quero concluir a minha fala. Eu quero concluir a minha fala para insistir, para que os deputados venham votar. E como a mesa... Presidente, reclamação. Artigo 96. Como é que faz o presidente? Inobservância do regimento. A presidência deve despachar de pronto. Eu estou concluindo, presidenta. E deputado King, é muito importante. Está concluindo, está encerrado. Lá na mesa, o que faz o presidente Rodrigo Maia? Presidente, artigo 96. Reclamação. Inobservância expressa do regimento interno da Câmara dos Deputados. Deve ser despachado pela presidência. Quando o Rodrigo Maia diz o seguinte... Deputado King, está aparecendo uma grana falando... Senhora Presidente, reclamação. Artigo 96. O regimento interno da Câmara deve ser despachado imediatamente pela presidência da comissão. Reclamação atendida, deputado King. Muito obrigado. Inrequisito tempo de liderança para os democratas. Tempo de liderança para os democratas. Atendido, deputado King. Muito obrigado, presidente. Rebatendo aqui ao absurdo colocado pelo deputado Bongás, porque uma coisa é fazer o debate... Estou no tempo de liderança, você já descumpriu o regimento, agora escuta. Uma coisa, uma coisa é falar, é discutir sobre o acordo ser cumprido, não ser cumprido, procedimento da comissão, não procedimento da comissão. Então, outra coisa é vir com um discurso maniqueísta, demagógico... E o tempo de liderança não é só um minuto, viu, presidente? Só para corrigir pela assessoria. Tempo corrigido, deputado King. Muito obrigado. Outra coisa é vir com um discurso demagogo, maniqueísta, colocando... Não. Quando o PT faz obstrução, é pelo país, é pelos trabalhadores, é pelo bem da nação, é pela educação, é pela segurança, é pela virtude, é para o mais pobre andar de avião, é para o negro entrar na universidade, é para tirar 300 trilhões da pobreza. Agora, quando a direita faz obstrução, é para prejudicar os mais pobres, é para promover o gerocídio da juventude negra, é para acabar com o país, é para destruir tudo. Pelo amor de Deus, isso é ridículo. Isso é ridículo. Isso, isso, isso é absolutamente inaceitável. E ainda mais, ficar colocando, não, a direita qualificada obstruía contra a democracia. Mas peraí, se teve golpe de Estado, se acabou com a democracia, por que V. Exª disputou a eleição? Então, se teve um golpe de Estado e a gente vive numa ditadura, então a questão eleitoral é meramente teatral. Por que V. Exª participou do teatro? Então, não me venha também com esse discurso, porque uma coisa é discutir mais uma vez ressaltando. Eu sou o maior adepto do princípio pacto Assunto Servanda. Foi lá, palavra empenhada, palavra cumprida, a gente fez acordo na presidência, cumpre aqui. Teve inobservância do acordo na última reunião, sim. Se acalorou os ânimos aqui, sim. A gente teve problema, sim. Isso precisa ser debatido para que a comissão... Eu sou da tese de que nós devemos votar tudo e aí quem tem maioria ganha, quem tem maioria perde. Agora, não dá para vir com o discurso de que a oposição tem o monopólio da obstrução e o monopólio da virtude. Que a direita sempre obstrui porque quer prejudicar o país. É uma visão muito rasa, maniqueísta do debate público, como se todos de esquerda fossem bem intencionados e todos de direita fossem mal intencionados. E isso não é verdade para nenhum dos campos. Nem todo mundo que é de esquerda é mal intencionado e nem todo mundo que é de esquerda é bem intencionado e nem todo mundo que é de direita é mal intencionado ou bem intencionado. Aliás, o que a gente viu nos últimos anos foi um governo de esquerda mal intencionado que saqueou os cofres públicos e que esse sim queria implementar golpe colocando propina para atropelar o parlamento e acabar com a tripartição do poder. Isso sim é golpe, acabar com a tripartição do poder. Isso que precisa ficar claro. Isso que precisa ficar claro. E o mesmo Eduardo Cunha aqui, citado anteriormente, foi aquele que pediu voto para a senhora Dilma Rousseff enquanto ela era acusada de ser a favor do aborto. Quem pegou Dilma Rousseff pela mão e levou na igreja para falar que ela era uma candidata de Deus foi o Eduardo Cunha. E aí não tinha reclamação nenhuma sobre ele. Da mesma maneira não tinha reclamação quando o Renan Calheiros era a base, quando o Maluf era a base. Aí acabava todo o discurso moralista dos anos 80, anos 90 do PT. Né, dos ratos lá roendo a bandeira do Brasil e de colocar a gente como a gente no poder. Aí quando é base, pode ser o canalha que for. Tá isento porque tá do lado certo, tá da causa, tá do lado do partido. Ah não, mas tudo que a gente faz, a obstrução, a corrupção, a propina, o desvio de dinheiro, não é para os nossos próprios bolsos. É pela causa. Se é pela causa, pode. Então não me venha com esse pensamento revolucionário hipócrita fazendo com que o debate político fique ainda mais polarizado, colocando a questão de direita e esquerda como se fosse uma questão de bem contra o mal, porque o fim, para quem está bem intencionado, é o mesmo. É você gerar mais emprego, é gerar renda, é ter boa educação, é ter boa saúde. A discordância daqueles que são bem intencionados de direita para aqueles que são bem intencionados de esquerda é o meio. Como fazer isso? Agora, superficializar o debate, colocando que a de direita só obstrui para ter ditadura e a esquerda só obstrui para conseguir bens para o país e para o trabalhador, isso é ridículo, a pequeno debate público polariza o debate já polarizado, superficializa o debate já superficializado e ainda cria um espetáculo em que um lado fica a galera Bolsonaro mito, do outro lado fica Lula livre e isso não contribui em nada para o país. Obrigado, presidente. Boa, Kim. Deputado Kim, eu queria até deixar aqui ajustado, né, que o deputado não é líder, é vice-líder, não tem aqui a delegação para falar com o tempo de líder, mas... Presidente, delegação é só em plenário, o precedente dessa casa, presidente Francisquine e todos os outros presidentes da CCJ decidiram, inclusive em recurso à mesa diretora, que a delegação é para plenário. Na comissão, o vice-líder pode pedir a palavra e utilizar como líder a qualquer tempo. Se a assessoria não tem acesso aos presidentes dessa casa, a vossa excelência que arranje uma assessoria melhor. Então não me venha dizer que eu utilizei o direito... Não, 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 não. Fique calmo, Kim. Só estou querendo dizer que sua palavra foi garantida No tempo de líder E nós estamos aqui presidindo A reunião, a assessoria nos comunicou Dessa forma, mas sua palavra não foi cortada Você usou todo o seu tempo Usou muito bem, parabéns Pelas colocações Deputado Orlando Silva com a palavra Presidente, só um minuto Gostaria de pedir desculpas da assessoria Que eu me excedi aqui Reconheço que me excedi Era para ter descontado nos políticos Descontem Vamos tentar resolver as coisas Sem bater em ninguém Pedir desculpas Porque realmente me excedi Não fui correto